Você sabia que grande parte das epidemias é gerada pela perda de hábitats de florestas tropicais? E que a floresta amazônica e a floresta atlântica vem sofrendo com o impacto antrópico ao longo dos anos? Você sabia que o Brasil é o detentor da maior biodiversidade de plantas do planeta? Meu nome é Nívia, eu sou professora do Departamento de Botânica da Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro e trabalho com briófitas, plantas que não servem para comer, que não servem para vestir, mas que tem um potencial enorme para a fabricação de fármacos. E além disso, são excelentes bioindicadoras de mudanças ambientais. É exatamente essa a nossa principal linha de pesquisa. Compreender a distribuição e ecologia de briófitas em ambientes tropicais e o que o impacto antrópico gera sobre essa distribuição e essa ecologia é nosso objetivo de trabalho. Quem sabe as briófitas podem nos ajudar a sobreviver enquanto espécie, quem sabe as briófitas podem nos ajudar no pacto pela vida, a vida de todos.